A partir de agora, vamos explodir sua cabeça Está na área Felipe CWB Aproveita que a mãe e o pai não tá E vamos dar-lhe com os dois pés Olha pra cara da nossa tropa Vai com o rabetão no chão E lascou Eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação Dois de nós em conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no mantel Felipe CWB Só se não gosta É parado no bailão É parado no bailão Ela copou o pobozão O pobozão no chão O pobozão no chão O pobozão no chão As mina pira Eu parado no bailão Ela copou o pobozão O pobozão no chão O pobozão no chão O pobozão no chão Eu parado no bailão Ela copou o pobozão E aí E aí Felipe CWB Para sempre Esse arrebenta por onde passa E aí E aí Mais um dos Luco Vamos lá E aí CWB Qualidade Quantidade E aí 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 Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo quer e tudo Você tá me sentando medo sem saber E é quando eu despeço que eu vou te esquecer Espera mais do que tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender Porque eu te amo Eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Porque você não sabe o sentido de amar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai mexer na porra No início do papá Papá-papá-papá-papá-papá-pá-pá-pá-pá A casa bem que casada não pare, se for, vai voltar de manhã Vai se jogando no chão e não para, se for e não dá um ritmo de pó Você volta no ritmo de pó Você volta no ritmo de pó Cruz e dança o ar, aqui da favelinha só um Luz que tem copal e varaz na vaga E dança junto com a amiga até 4 da manhã Vai mexer na porta a noite, você volta no par Faz uma nova, não adianta copiar Porque o Alacenica é o cria, é o cria que vocês copiam Vai mexer na porta a noite, você volta no par Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Um, dois, três, vai! Um, dois, três, vai! Vai, vai com o bumbum tam tam, vem com o bumbum tam tam, vai! Vai mexe o bumbum tam tam, vem com o bumbum tam tam tam, vai! Tá tipo pirico Tá tipo cão Pumamazinho Vai cu ron Vai cu ron Um, dois, três, vai 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 Um, dois, três, vai